E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra Sociologia da Religião, uma leitura que traz a perspectiva de pesquisadores e cientistas sociais para o estudo da religião, vista como um fenômeno social. O nosso entrevistado será o seu organizador, Faustino Teixeira. Você é nosso convidado nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Esperamos você!